Olá, Anzos e Valentinas! Como estamos? Esse ano, além do Covid, foi um Natal muito atípico para as Kardashian-Jenner. Será-se por quê? Porque Khloe passou o Natal longe das irmãs. Que roupas foram essas que as irmãs vestiram. Principalmente que Kardashian e o cristal sem sal pernudo, Kendall Jenner. Essas e outras novidades do Natal das Kardashian de 2020 é o que você vai ver aqui, comigo. Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gregas de tutupau. E me segue lá no Instagram também, arroba Breno Moreiru. E no Twitter, arroba Breno Moreiru. Por favor. E gente, eu estava colecionando os stories da Kika Darsha só para a gente juntar tudo num vídeo e falar. E esse momento chegou. Eu queria começar falando do Natal da Khloe. Que assim, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, resolveu fazer a Maria das Dores nesse Natal. Porque ela passou longe das irmãs, junto com quem? Chernobyl e Tristan Thompson. Assim. Khloe, se eu pudesse pedir o Papai Noel para te dar alguma coisa, eu ia pedir que ele entregasse um carregamento, toneladas de dignidade para você, minha filha. Para de fazer a Maria das Dores. Por causa desse macho, você foi passar o Natal longe das suas irmãs. Uma cara depressiva. Olha só. De máscara ela saiu, porque ia ter que sorrir. E eu tenho certeza que você não estava afim de sorrir. Khloe, deixa eu te falar uma coisa. Amor e dor são sentimentos diferentes. Eles nem sempre precisam caminhar juntos. Se esse homem só te faz sofrer, minha filha. Paquê? Paquê? A True estava feliz, porque criança, né? Criança. Essa criança foi tocada pelo espírito do Natal. Porque de resto, até a decoração do Natal estava sem graça. E eu não entendi. Ela estava onde? Num container? Num trailer para comemorar esse Natal? Nossa, bad vibes, né? Estava no fundinho da casa? No cativeiro do Tristan, Khloe? Ah não, viu Khloe? Eu tinha bastantes esperanças. E assim, né? Rumores dizem que, por causa desse betelo de que você está nesse dedo seu, que você está noiva do Tristan. A vida deu na sua cara. E você voltou para receber mais nessa... Ai, Khloe... Não é porque você é canceriana que você tem que sofrer, viu, amor? Pelo amor de Deus. Seguindo a ordem que eu mesmo estabeleci, eu gostaria de começar falando da Kourtney. Que o Natal, nesse ano, foi atípico porque foi na casa dela. E assim, eu não estou entendendo. Bom, a Kourtney ultimamente. Depois que ela andou com a Edson Ray, eu acho que ela está com umas influências de TikTok mesmo. Porque ela levou essas influências para a vida dela. Me explica essa roupa. É uma roupa vintage. Isso não quer dizer que ela é bonita. Esse sapato... Esse sapato... Ah, não. Aí vem essa saia, que deu um trem estranho aqui. E aí vem essa blusa, que a alça é igual a alça de mochila. E aí tem essa cara de... O que mais me dá medo aqui não é nem a roupa dela, não. É esse boneco de neve. Gente, esse bicho ligado à noite, ele não deve soltar a luz, não. Ele deve gritar, eu vou te matar. Olha isso aqui. Olha a cara desse bicho. Medo do Natal na casa da Kourtney, né? E aí, ela distribuiu esse monte de trem véio, que devia estar guardado no porão dela. Porque, gente, que mau gosto. E uma coisa que essa foto me despertou, a curiosidade, foi que a gente não vê pouco da casa da Kourtney, né? E também não mostrou muito, não, das fotos que foram tiradas lá dentro. Mas essa decoração tá fueba, hein, amiga? Puts. A única coisa que eu vejo da casa da Kourtney é o andar de cima do espelho que ela tira foto. De resto, tá, mas tem mais coisa pra falar. Esse ensaio. Ela tava repetindo a capa de uma revista da Coelhinha. Tá feio, né, amiga? Vamos combinar aqui. E assim, dos barangos, esse aqui tá o menos. Por quê? Me explica a roupa. Antes tivesse ficado só na cara, já tava ruim o suficiente. Meu Deus. Nossa. Baranga. E olha a diferença das árvores. Eu tava vendo as árvores das blogueiras brasileiras. A bola é desse tamanho. A árvore é desse. É desproporcional. Nos Estados Unidos, é completamente o inverso. A árvore da Kourtney tem só uns chorinhos, assim, de brilho e o pisca. E aí ela me vem depois com essa foto do urso no clima de Natal. Clima de Natal onde? Que essa roupa aqui... Eu nem sei se eu quero entender que ela tava tirando essas fotos com uma amiga dela. Parece que ela só passou o papel de presente aqui. E aí colocou aqui embaixo e fez só um pique, assim, ó, na saia pra dar essa fenda. E esse... Olha que urso, gente. Olha esse urso no fundo. Ai. É assim que você quer receber pessoas na sua casa, Kourtney? Você lembra que eu disse que a barangada não tava suficiente? É porque ela guardou tudo isso pra essa roupa. Cês tão vendo essa pernuda aqui, né? Eu vou falar dela mais tarde. Agora eu quero focar nessa roupa da Kourtney. Ai. Meu Deus. Aqui, essa foto é boa dela segurando o globo de neve. Porque dá pra ver a luva. Esse cabelo. Tudo ficou feio. Nada combinou. Esse estranho brilhante aqui. Essa blusa. Cor de tristeza. Essa calça horrorosa. Nada com nada com nada. Nossa, amiga. Tivesse ficado arrumando mais na frente do espelho e pensado. Essa roupa não tá boa, né? Pode ser cara. Pode ser de marca. Não deixa de ser feia. Isso aí é linda. Olha como que cê tá bonita. E essa joia que não... Nossa. O que eu sei de joia é que cê não pode misturar prata com dourado. E ela misturou tudo. É o máximo que eu sei. Eu até pensei assim. Ai, vou vestir Natal. Eu não. Nossa, essa barangada desse povo. Eu vou vestir uma roupa mais mística. Entendeu? É por isso que eu tô assim. Como se não fosse o suficiente. O filho dela, o Ren, o filho mais novo, recebeu uma Annabelle e um Chuck de presente de Natal. Esse menino já é estranho agora. Esse presente só confirma. O Scott é esquisito. A Courtney... O que dizer do cristal sem glúten? Eu gosto dela. Eu tô gostando. Mas esse aqui já forçou a nossa amizade. Bastante. Agora, seguindo novamente a ordem que eu estabeleci, Kika Darsha foi generosa nesse Natal. Kika gravou muitos e muitos e muitos e muitos e muitos stories pra gente. Ela mostrou que cada filho nessa casa tem uma árvore. North tem uma árvore só pra ela. Eu amei a árvore dela. Que tá bem a árvore das blogueiras brasileiras, né? Aliás, essa menina, gente, é a rainha da segunda geração das Kardashian-Jenner. Penélope. Apagadinha. Meiso. Foi o primeiro que nasceu, mas... Falta ali um carisma. Que a North tem de sobra. A árvore dela eu amei. Depois, teve a árvore da Kika. Que foi uma árvore toda nevada. Com pisca-pisca apenas. Minimalista, né? Seguindo o estilo da casa. E depois, teve a árvore do santo. O segundo filho de Kika. Que é uma árvore com dinossauros. Que é bem a cara dele. Ele já teve aniversário de dinossauros. Então, isso aqui, eu já esperava. O que eu não esperava é que cada um tivesse uma árvore pra si. Lembrando que Cardi B tinha quatro árvores na sala de estar dela. Cardi e Margarete Barros. Eu fiquei impressionado com a ostentação. Outra coisa que eu achei muita ostentação. Foi essas manhãs de piano na casa de Kika Dasha e Cristal Rabudo. Por quê? Eu achei muito chique. E aparentemente, Kika estava sendo a tia que levou os primos tudo pra casa dela. Deve ser, no mínimo, uns dez sobrinhos Kardashian. Stormy, Dream. Dois. True, que tava fora. Então não conta. Rain, Penelope Mason. Cinco. Mais quatro da Kika? Dá dez. Olha como eu sou bom de pensar. A gente pôde ver mais da sala de estar da Kika. Que parece uma coleção de cogumelo, né? Eu amei o sofá peludo. Não vou mentir. Eu gosto do conceito da sala de Kika. O que eu mais amei foi os viadinhos lá no fundo. Olha lá. Muito vintage. Nada a ver com o resto. Mas ornou Kika. Achei que trouxe um humor pra sua casa. Tem também as meias. Que eu nunca entendi essa tradição. Se você souber, pode me explicar aí. Com a Kika gravando bem de manhã, eu seria o Salmo. O Salmo me representa. Olha. Oh, mãe. Pelo amor de Deus. Alivia aí pra nós. Tadinho. Olha o tamanho da bochecha dele. Amém. Que gostosura. Mas... A Kika tava bem peculiar nos detalhes da decoração. Não da decoração de um todo. Tinha esses duendes presos. Que eu não entendi. E essas cartas em Arial 14 me irritam. Eles têm tanto dinheiro pra fazer umas cartas xexelentas dessas. Estamos no décimo dia de quarentena. Ainda temos a nossa mágica. E... Ah, tá. Os duendes estão no décimo dia de quarentena. E eles vão voltar a voar em dez dias. A magia do Natal está presente na casa de Kika Darcha. E aí, gente. Esse story eu resolvi mostrar. Porque, assim. O santo e o chuva, que é o Rain. Esses meninos devem ser riscados. E aí eu imagino a Kika. Que não tem cara de ter muita paciência. Quanto é que me representa Kaskago? Kaskago? Olha. Os meninos acabaram de acordar. A tia falou assim. Vamos lá pra sala. Que eu vou trabalhar. O trabalhar significa. Vou postar a cara de vocês. Eu não vou postar a minha. Vou postar vocês todos descabelados. Enquanto eu curto uma música do piano. E tá errada? Não tá, não. A Dream parece ser muito comportada. Que de resto... E a Kika também. Eu achei muito chique. Ter um pianista indo na sua casa todo dia. Quarentena pra quê, né, Kika? Pra quê o isolamento social? Não sei se nos Estados Unidos tá tendo não. Mas... É importante ressaltar isso aqui. Além do piano. Tem também os quartos dos filhos. Porque, assim. No meio desses stories. Ela misturou uma prévia ali dos quartos dos filhos. O quarto da Chicago. Eu achei muito triste. Esse roxo meio acidentado. Me explica esse arranjo. No quarto da Chicago. A menina é uma criança. Cadê a alegria do quarto de criança? Gostei da poltrona. Esse gato. Cafona, né? Bem marango. E aí mostrou o quarto da North. Que eu achei chiquíssimo. Eu sou muito fã da North. Eu, inclusive, preciso fazer um vídeo dela. Explicando por que essa menina vai receber a coroa da segunda geração das Kardashians. Mas o momento de falar da roupa de Kika e dos seus filhos chegou. Kim. Beleza. Pode ser rica. Pode ser de marca. Eres que aparelhe. Que é uma grife muito chique. Mas, você não é casada com o Hulk. Você é casada com o Kanye West. Essa combinação. A Cardi B. Tava viajando nessa moda. Que é uma coisa. Um corpete bem rígido. E só um pano amarrado na cintura. Ficou feio na Cardi B. E ficou feio em você, Kim. Pelo amor de Deus. Isso aqui tá bom pra capa da Marvel. De Hulk. Mas, pro Natal, eu sinto muita gastura de ver esses abdômen trincado. Os peitos dela amassados. E os sapatos de plástico, né? Que ela adora. Dá pra ver aqui, ó. Que o suor tá até evaporando um pouco. E subindo assim. Criando aquelas bolhas. Dá pra colocar uma planta ali. Um fungo. E crescer. Fazer o que? Aqueles... Aquele negócio... Esqueci. Eu quero mais closes dessa... Nossa... Que... O verde da saia. Calma que eu vou chegar no brinco. Mas... Eu vou ignorar quem tá ao lado da Kika. Por um momento. A vez dela vai chegar. Aqui você não vai cortar fila, não. Sem sal. Berinjelas. E tem umas cobras, né? Eu fico pensando o peso desse trem. Porque por mais que seja oco, deve ser pesado pra bosta. E a Kika bronzeadíssima, né? Meu Deus. De perto é pior ainda. Nossa. Tipo, a barriga da Graciane Barbosa deve ser assim, né? Eu não entendi essa roupa. Quem comentou lá numa foto minha do Instagram, falando de roupa de Kika Darcha, um monte de gente veio responder embaixo do comentário. Kika, eu realmente não entendi. Não entendi, não entendi. E prefiro continuar sem entender. E o tranção, né? Que ela adora o tranção. O brinco. Nada vai com nada. E aí, Dream carregando nas costas o estilo da família. Porque a North tá de bota, uma calça e um moletom. Um moletom não, né? Uma brusinha dessas de academia de veludo. Toda de marrom. Chicago, até salvaria. Não gosto muito desse veludo molhado, não. Mas ela também tá de bota. Isso é obra da North, tá? Eu tenho certeza. O Salmo, até que tá segurando um pouco. Eu amei o look dele. Usaria. Tênis do pai. Tudo do pai que ele deve tá usando. Olha a cara da Kika. Medo. E o santo. Que de santo não deve ser nada. Que esse menino tem uma cara de levado. Eu gostei da roupa dele também. Gostei da pose. É o Kanye em miniatura. O santo. Escreve o que eu tô dizendo. E assim, a calça. É criança, né? Vou deixar passar. E aí, a Kika? Eu não sei se eu já contei pra você. Mas pra mim, a Kika é a perua chique da família. Vê se isso aqui... Você não tá lá no Natal? A sua tia perua chique. Fala assim, tira uma foto aqui da tia. Kika pegou bem o copo dela. Que devia ter água, né? Que Kika é doida. Ela é bem doida das dietas. Então não deve tomar álcool. Linda. De corpo. Porque de roupa, pode jogar na lareira e colocar um pijama. Seria mais chique. Pra emendar, Kylie. Eu vou deixar pra falar da roupa dela mais tarde. Porque a vez dela vai chegar. E de trás... Nossa. O salto da Kika. É bom ter dinheiro, né? Porque você usa as roupas feias uma vez e tá livre. Nossa. E é um espartilho mesmo. Que amarra atrás. A trança da rabura tá... Passando do rabu... Nossa. Imagina ela subindo a escada e falando assim... Tira aqui a foto pra mim. Uma mancha verde. E aí, o que me chama a atenção aqui... É o papel de presente de onça. De quem seriam esses presentes? Será que todos os presentes estavam embalados de onça? Eu quero ver. O Corey foi. Lembrando que... Corey... Kanye... Caitlyn... Não apareceu. Será que é porque era a casa da Kourtney? Fica aí o questionamento. O cristal treteiro sem glúten? Não. Mas se bem que o Kanye, né? Ele é de boa. O Corey, eu não sei. E aí, pra fechar a parte da Kika... Temos... Mama Kris. Que essa roupa... A Mama Kris é alta, né menina? Por onde começar? Primeiro que eu não entendi. Eu não entendi se é um trem jogado por cima. A Mama Kris tá uma androide, né? Parece a boneca de cera que tem na casa da Kylie. Olha. Essa roupa, por Natal, era um enterro. Não entendi. Nossa, tá difícil saber por onde começar. Tem um trem jogado aqui que eu não entendi. Parece um trem de colocar no olho. Uma tapa-olho. Esse corpete não tá valorizando o decote de Mama Kris. Então, um trem aqui, ó. E aí, depois vem o negócio. E aí, um corte de xereca. E um monte de pano. Pano, pano, pano. E aí, parece que embaixo, assim, ele abre o pano. É um vestido. É um macacão. É só um trem feio, né? É como eu posso resumir. O único bonito aqui é o pescoço. Que tá gritando dinheiro. Caramba, Mama Kris. E você, por falar em dinheiro, eu quero falar que, Mama Kris, a única foto parecida, relacionada de Natal, foi que ela postou que é uma publi também. Nossa, Mama Kris, curte o momento. Você já tá rica. Eu sei que você é agente dos seus filhos tudo, mas... Androide. Igual uma boneca de cera. A única diferença aqui é que ela tá de boca aberta. E isso é a única coisa que a gente viu relacionado de Natal no Instagram de Mama Kris. Que, aliás, Kylie me disse que Mama Kris está morando temporariamente na casa da Kylie. Porque eu reconheço essa árvore aqui. Eu assisti o vídeo da Kylie montando a árvore dela de Natal. Uns enfeites muito caros, de colecionador e feio, né? Seguindo a ordem, já que a gente falou da mãe Jenner. Pobre menina rica, cresceu o bem-su do Kylie Jenner. Ela que estava chiquíssima nesse Natal. Aí eu fiquei pensando que, assim, eu não entendi a proposta do cabelo vermelho de início. Mas como a Kylie é chegada nos eventos, né? Nas datas comemorativas. Tipo Halloween, Valentine's, Páscoa. O cabelo vermelho era pro Natal. Ela foi toda de bola de Natal. Porque ela tá brilhando. Isso aqui deve ser umas lantejoula. Chique. E eu gosto do sapato. O sapato... Nossa, que saltão, Kylie. O sapato parece que tem uma pulseirinha assim, sabe? Um bico fino. Minha mãe disse que é escarpão isso aqui. E aí tem uma fenda atrás. Linda. Linda, 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 mais que linda. Eu gosto da diferença dela aqui e na foto com a Kika. Cada uma com seu ângulo diferente no seu próprio Instagram, né? Mini cristal. Stormi. Stormi estava linda também. Com um vestido parecido com a mãe. Eu acho chique mãe rica. Que combina. Mãe pobre também pode combinar o look com os filhos. Stormi cheira as joias também, né? Eu amei a roupa da Kylie. A única bem vestida desse Natal. Ela e a Dream. E a Stormi. E a Chicago. E o Sandy. Porque o resto não tava bom, não. O pai Travis deu uma carruagem da Cinderela pra Stormi. Que inclusive tá escrito, por falar em princesa, chegou a princesa maior aqui deste canal. Tá escrito Stormi com a fonte da Disney. E a Kylie falou que agora só faltam os cavalos pra carruagem ser de verdade. Ainda dinheiro é bom, né? Piscou, falou assim. Me vê três cavalos branco pra ficar mais princesa ainda. Com certeza vai chegar. Eu achei chique. E detalhe que essa carruagem ainda veio com os vestidos para as primas. Porque presente bom é presente assim. Ele não só apresentei a filha como as primas. Detalhe que a Kylie, assim como a Mama Kris, tá bem discreta ultimamente, né? Inclusive fiz um vídeo sobre a Kylie que vem aí. Ou se já foi, não sei que ordem que vai ser postado. Quem podia tá mais discreta e ficou... Uma bosta? Até hoje eu não entendi a proposta dessas fotos que ela tira. Essa foto tá linda. Por quê? Cobre um pouco da cara dela. Não mostra a roupa que ela tava usando. A única coisa que eu gostei aqui foi a unha. Pouco. Mas vou falar que gostei. Por quê? Isso é na casa da Kylie. Eu sei porque a roupa é diferente à árvore também do dia que elas comemoraram o Natal todas juntas. Essa roupa. Você percebeu que ela não mostrou essa roupa por inteiro? Até ela tava com vergonha de tão feia que é. Ai, você já não é legal. E ainda usa roupa feia. É assim que você quer que a gente goste de você, Kendall? Ah, pelo amor de Deus. Esse sapato? Esse sapato, minha filha. Me explica. Que bafo. A pulseira, gosto. A cara de bunda. Nada de novo sob o sol. Essa blusa é muito feia. Não é porque eu não gosto de você não, Kendall. Mas pelo amor de Deus. Até você tá com vergonha de mostrar a blusa. A roupa, né? Porque colocou uma calcinha, uma meia calça e um sapato. Feio também. Isso é roupa de Natal? O Halloween foi em outubro. Esse mês é dezembro. Mais uma vez. Eu tô tentando entender esse monte de babado dourado que faz essa blusa. E a pose de cansada? Não faz nada. Por que você tá cansada? Ai. A maquiagem tá boa. Também não tem nada de novo aqui, né? Nossa, eu tenho preguiça. Ai. E aí? Assim, né? Essa roupa tá ruim. Tá péssima. Tá feia. Mas pelo menos tá festiva. Porque o dia que ela foi passar o Natal na casa da Court. Isso é na casa dela. Ah. Isso ela tirou foto então antes de sair. Porque isso é na casa dela que eu lembro. Que eu analisei a casa da Kendall. Pode assistir aqui nos cards. Essa brusa de velha. Que combina com esse top. Que tem uma franja. E aí já não bastava tá feia em cima. Tacou essa calça de onça. Eu gosto de onça. Mas, né? O que que fica bonito na Kendall? Eu nem teria saído de casa. Já que é pra isolar, fica em casa. Olha o tanto que você tá feia. Ah. Essa é a mensagem. Eu tô tão sem vontade que eu vou feia. Você tem dinheiro. Você brigou com sua irmã por causa de roupa. E quando você tá na sua casa, você veste isso? Depois não quer que seja xoxada. Aqui neste canal, Breno Moreu. Se você não inscreveu, se inscreva. E se não deixou o like, também deixa por favor. E assim, gente. Terminamos um compilado do Natal. Ao qual tivemos acesso das Kardashian Jenner. Quem pra você foi a mais bem vestida? Eu senti falta de fotos da ceia. Porque a única que mostrou comida foi a Khloe. Que tava triste, mas pelo menos mostrou um pouco da comida. Porque eu não vi ceia. Os americanos fazem ceia, né? Eu não sei. Se você souber, me conta aí nos comentários. Que eu tô te esperando. Me segue lá no Instagram. Arroba Breno Moreu. E no Twitter. Arroba Breno Moreu. Um beijo. E te espero no próximo vídeo, né?